Fala galera do canal aqui que é em Fountain Stones e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha Master Chain na hora de masterizar uma música. Primeiramente eu vou falar que esse não é um vídeo que eu gostaria de fazer simplesmente porque a Master Chain é uma coisa muito pessoal para a parte do produtor porque de vez em quando você usa um plugin ou outro que você quer que tenha um certo resultado, um certo efeito em cima da sua música. Mas para um produtor iniciante que não sabe muito bem o que está procurando ou como começar é um vídeo maravilhoso. Então hoje eu vou estar mostrando minha Master Chain aqui que é composta de cinco plugins. Não precisa ser exatamente esse daqui que eu estou usando no vídeo porém mais ou menos essa ideia aqui e eu vou explicar porque eu uso deles dessa certa forma. Tá bom? Vamos lá, vamos sem perder mais tempo. Vamos começar aqui pelo Xnoise que é esse plugin aqui embaixo. O Xnoise ou qualquer plugin de noise na real ele existe exatamente para diminuir qualquer frequência que entra nele que seja um sinal sujo, entre aspas. E por que? Pô, você fala, então o equalizador existe exatamente para isso. Sim, o equalizador existe, mas o equalizador ele corta muito. E nessa altura do campeonato, teoricamente não deveria existir nenhuma frequência ruim dentro do... dentro do... dentro do... da Master. Só que em um cenário ideal seria legal, mas nunca é um cenário ideal. Sempre vai ter algum elemento que está sujo e você consegue... você percebe exatamente o que eu estou falando. Então deixa eu desligar todo o resto que está no meu Master Chain aqui e vamos escutar só o Xnoise. Eu vou passar em cada um mais ou menos mostrando como é que cada um funciona aqui. A pontinha vermelha no gráfico é a sujeira, tá ligado? Tipo assim, é o sinal que está entrando e o verde é o sinal que está saindo. Você percebe que tem um pouco de frequências sujas, entre aspas, dentro do base. Então ele já começa limpando o base assim de cara, você não precisa nem fazer muita coisa. Aqui eu estou só ali, aqui eu estou só esculachando o som todo para mostrar o extremo desse plugin. Assim que você acerta no lugar que você quer, você fala, pô mas qual é a diferença? Bem, esse plugin é legal porque você consegue ver qual é a diferença de som que está sendo tirado. Então vamos escutar aqui o que está sendo realmente removido. Olha essa sujeira que tem aqui. Isso são as frequências, isso é o que está sendo removido da música e isso é um absurdo, tá ligado? Olha a quantidade de coisa suja que tem. Então essa é a primeira coisa que eu faço no meu Master Chain. Assumindo que você consegue remover todas as frequências, uma coisa que a gente pode fazer no nosso Master Chain também, no que eu faço, eu gosto de usar um multiband compressor. O compressor multibanda, no caso, ele existe exatamente para fazer compressões, tá ligado? Para fazer uma compressão, só que em várias bandas diferentes. Então você não está usando um compressor para a track em geral, você está usando um compressor para cada aspecto da sua frequência. Então é exatamente o que eu tenho aqui, é o proband, tá ligado? Tipo assim, qualquer compressor multibanda funciona, no caso eu estou usando o da FabFilter aqui, que eu acho muito bom. O resultado que eu busco com ele é criar um pouco mais de, como é que eu falo, uma nivelação em geral na minha track. Então, por exemplo, se eu sentir que o meu base está muito forte nessa etapa, eu posso voltar e corrigir. Beleza, mas se eu não puder voltar e corrigir, se eu estiver trabalhando com um audio sistêmico que alguém me mandou, aí aqui eu posso consertar isso, tá ligado? No caso, eu dei um boostzinho no base. Então, tipo aqui, até a frequência de 60, eu dei um upzinho. Aqui eu dei uma reduzida no meio. Essa reduzida aqui é para evitar o boxiness da track, então é para evitar aquele som mais encaixotado, como é que a gente diz. Isso aqui serve exatamente para o seu propósito. Então, aqui eu vou fazendo a compressão onde eu preciso, eu não preciso, eu reduzo um pouco, eu aumento um pouco, sabe? Isso aqui cai a seu critério, mas essa é sempre uma boa combinação. Um X-Noise, tá ligado? Tipo assim, um redutor de barulho e um ProBand. E é bom porque é o seguinte, quando você está reduzindo o barulho da música que entra no compressor, isso evita que o compressor ataque, né? Tipo, comece a funcionar na hora errada. Porque se ele detectar um pico de sujeira, ele vai começar a trabalhar naquele pico. O compressor não sabe o que é sujeira ou não, mas o redutor de barulho sabe. Então, isso é uma boa, tá ligado? Isso é uma boa combinação, bem forte. Você limpa, você faz o EQ, né? Você limpa antes de entrar no compressor. O próximo passo que eu gosto de usar, isso aqui é um gosto meu, mais pessoal. Eu gosto que as minhas tracks tenham brilho. Muitas vezes as minhas músicas, eu acabo elas ficando muito dark pelo sintetizador que eu estou usando ou pelo compressor, alguma coisa que acaba deixando ela muito dark em geral. Então, um Harmonic Exciter, ele serve exatamente para isso. Ele é como se fosse um excitador, tá ligado? Tipo assim, ele consegue dar, ele consegue gerar frequências, tá bom? Eu não estou falando que ele muda o som, ele gera um pouquinho mais de raiz, tá ligado? Para que a sua música tenha um pouco mais de brilho. Então, vamos mostrar aqui. Como é que ele funciona. Isso aqui é ligado 100%. Você percebe como é que ele está? Ele gerou mais agudos na minha track, para deixá-la um pouco mais destacada. E aqui não tem nada. Eu gosto de trabalhar com ele até um ponto que ele fique tranquilo, sabe? Tipo assim, até que ele tem um pouquinho mais de brilho lá em cima, mas ele também não está afetando a track em geral, tá ligado? Então, tipo assim, eu gosto de trabalhar aqui no... 3.5. Ah, não tem ponto nesse teclado. O teclado brasileiro é uma bosta. Beleza, tranquilo. A gente já resolveu isso aqui. O próximo passo que eu gosto de trabalhar na minha track no final é sempre ter um Stereo Widener, tá ligado? Tipo assim, ele faz o projeto, ele faz a música parecer maior. Então, tipo assim, se você já chegou e já falou cara, essa música parece muito espaçosa, provavelmente é um Stereo Widener jogado dentro da Master Chain. Ele é bom por quê? Porque ele ajuda, tá ligado? Tipo assim, ele ajuda a fazer parecer que a sua mix está maior, tá ligado? Tipo assim, então olha a diferença sem e com. Isso aqui é sem o Stereo Widener. E agora com. Parece que ele tá empurrado mais pros cantos. Sem. Com. Tá lá nos cantinhos agora. Você sente que ela não tá tão aqui no meio, ela tá um pouquinho mais pro lado. Isso é bom porque você tá escutando o headphone e você escuta assim, você fala caralho, ele tá grande, ele tá espaçosa, o mix tá confortável de escutar. Deixa eu ligar aqui. Aqui, ó. Fazer do zero. Pronto. Aí, até nesse ponto, a gente já resolveu. E agora a gente chega no último passo da minha Master Chain, que é só usar um limitador. No caso, eu tô usando o L2, tá ligado? Que é um maravilhoso. Eu também gosto muito de usar o Pro L da Fap Filter, que eu também acho que é muito bom. Como é que isso aqui funciona? Ele funciona o seguinte. Você seta um threshold pra ele, então tipo assim, um ponto onde ele vai começar a trabalhar. No caso, eu gosto de trabalhar com o menos 5. Então, deixa eu ligar ele aqui. Percebe como é que ele estronda? Então, basicamente, ele só tá aumentando o teu volume. Ele só tá dando um ganho extra. No caso, o menos 5, onde eu quero que ele comece a trabalhar. O alt-seiling dele significa que é até onde o máximo que o sinal consegue ser puxado. Então, por exemplo, aqui no caso, tô puxando ele em nada. Agora, eu tô puxando ele aqui, ó. Eu gosto de deixar ele aqui em menos 2, porque eu sinto que é um bom lugar pra ele ficar. Menos 2. Tá vendo que no caso ele não tá agindo muito, né? Porque ele não precisa. O som já tá vindo. Assim, o som literalmente já tá vindo bem alto. Já tá vindo bem confortável. Mas vamos dizer que eu quero puxar isso um pouco mais. Deixa eu pegar um... Não, aqui não tem nada que eu possa mostrar. Deixa eu fazer aqui, vamos lá. Você tá vendo que quando eu boto o alt-seiling aqui e aí eu começo a trazer o threshold pra baixo, ele começa a aumentar o sinal. Então, o alt-seiling é como se ele fosse um brick wall. Então, tipo assim, todo sinal não tá passando do brick wall, mas aqui nessa ponta ele tá sendo esculachado, ele tá ganhando esse aumento. Tanto que você consegue ver o waiting aqui, começando a agir pra caramba. Aqui, ó, não tem nada funcionando. E agora eu começo a trazer ela pra baixo, ó. Você vê que agora ele tá começando a funcionar. Agora eu vou esculachar o sinal. Você vê que ele tá, ó. Ele tá trabalhando em cima. Então, isso aqui é só pra dar um upzinho na sua track. Isso dá um up na sua track, ó. Sem ele. Com ele. E essa é minha Master Chain, tá bom? Ela é composta desses plugins que eu mostrei pra vocês. Não necessariamente você precisa usar exatamente esses mesmos plugins, mas a ideia do meu Master Chain é essa. Aí você fala, pô, Antônio, sobre a equalização, eu já vi nego usando equalização. Aí tu fala, pô... Aí tu fala, pô, Antônio, sobre a equalização, eu já vi gente usando equalizadores na Master Chain. Cara, pode usar. É um EQ cirúrgico, tá ligado? Você só tá resolvendo os nits and bits aqui. Eu não acredito em usar, eu, pessoalmente, eu não acredito em usar um equalizador no Master Chain, porque se tiver alguma coisa dando errado na equalização, é pra você voltar lá nos seus elementos e ver o que tá errado. Não é pra chegar um problema de equalização na sua Master. Não é pra chegar. É pra você matar essa parte na parte do Mixing, e no Mastering você só tá fazendo os atoques finais e dando up no volume. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa um like aí, se inscreve no canal. Gente, valeu. E até a próxima. Se quiserem ver mais vídeos como esse, deixa um like aí. E eu vou estar trazendo também alguns tutoriais com Ozone mais pra frente, porque a galera também usa muito o Ozone pra masterizar. Então eu também vou estar mostrando, porque eu já usei muito essa ferramenta, mas eu tô pra fazer uns plugins maravilhosos. Então, gente, vamos lá. E até a próxima. Tchau.